Como você sabe, nós partimos de um dia que se faz a Ibiza, que o mestre quer explorar a possibilidade de reapertura de refineria. O governo atual, em primeiro instante, é de uma maneira de resigirar com a refineria que vai ser e que vai over para transshipment, algo que, em primeiro instante, vai ser com o cita-sina, que vai em torno de Aruba mesmo, está assim. Mas, em todo caso, nós quer insistir que o mestre siga a possibilidade de reapertura. Nós mostramos também que, pelo menos, uma companhia que vai ser escrito e expressar que, em fevereiro, há sua intenção de criar uma refineria e manter isso que está atrás. Isso é o que eu quero reconfirmar, depois do anúncio do governo, para o cita-sina passar com a refineria que vai over para transshipment. E agora, eu tenho o placer de anunciar com o cita-sina passar e para conversar com o representante do Brasil, da companhia ProDiesel, e não aceitar agora para a minha comissão, que está encargado, entre outros, a energia, para nós estender uma invitação com um par de datas, para não poder alocar na agenda e não estar disposto para vir a Aruba e ora para ter a comissão que não estão expressando a opinião, uma vez mais, com o leu não está, para o senhor, entretanto, com o texto de Valero, expressar que tem a intenção para o que está tratando de refineria, com a traga dona, etc. E assim, na cada fracção, o mesmo forma uma opinião e, em todo caso, constatar que tem um interesse e fone para, at least, uma companhia, tomar refineria. Eu era me expressar várias vezes, eu saí de duas companhias, mas não pedi-me para não divulgar a informação que não está baseada, de não ir para o tipo de maneira que não está lidando com a negociação e estratégia, mas, em todo caso, o que eu quero superar, e a nossa fracção que é superar, é que nós temos que resignar, mas sim mais, é a possibilidade que só a transição está possível, mas mais e mais também concentrar, e queda concentrada, e a possibilidade para o remoto que portar, com a refineria que não está aberta, e, netamente, tem pensamento em nada, nós vamos sacar a invitação que não foi de minha comissão para a companhia ProDiesel, e também, eu sou para lá, com o tempo de lastro de semana, há que conversar com diferentes pessoas que estão trabalhando na refineria, que estão sumamente mal contentos e preocupados, para o que está tratando, é o paquete que não oferece, aparentemente, eu compreendo que o mais dia passa, não está meio boa uma amenaza, se não acessar, está com essa barra, e de dois, não está preocupado, se não tomar paquete mesmo, mas, o homem tem uma idade relativamente jovem, não tem hipoteca, relativamente substancial, e não sabe, quando está com essa barra, se não tomar paquete, que não é mesmo, o que está expressando, com a ajuda do nosso criador, não pode manter o trabalho, você aceita mais segurança, para não conseguir cumprir, não é uma obrigação, em vez de ganhar um suma, relativamente, aportar um suma, um suma substancial, de vista de roupa e gente, mas, não é uma ajuda, não é uma segurança, quando ela cumpre, com uma obrigação financeira, e para o que está tratando, netamente, na hipoteca, então, eu quero que é um ponto de saída, mas, aqui é a etapa, nós queremos explorar, se, por uma reapertura, de refineria, aqui, e, netamente, a PC, nós ponemos de nós, nós vamos, para nós, não ter dias, sem alá, um problema, para nós, para nós, para nós, para nós, invitar, onde é a companhia, com preto e blanco, viaja atrás de viaja, expressa, não, a disponibilidade, para tomar, ouve, refineria, e manter a pessoa, na trabal, que, netamente, tenha luz, e, invitar a companhia, aqui, na binharuba, em comissão, em sala, aqui, não, não, aporte, um, está, diante, den, com, não está, a handdo, que é problemática, na nam, que está, afetando, nos turco, na na rua.